A Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril de Rondônia, Idaron, informa a todos os pecuaristas que o prazo para que seja feita a declaração do seu rebanho vai somente até o último dia do mês de maio. O chefe da Idaron do município de Rolim de Moura orienta aos produtores quanto à necessidade da declaração. Todo mês de maio e novembro o mês fechado, no caso agora em maio como estamos que é do dia 1º ao dia 31, que já está findando semana que vem, é o espaço, é a janela aberta que o produtor vem junto a gente, junto ao Idaron, vem fazer a declaração trazendo a relação do seu rebanho que está na propriedade. Nessa forma, que seria uma atualização de saldo que ele tem, ele faz o crédito dos nascimentos, se dá a baixa nos óbitos que teve na propriedade e faz a evolução de faixa etária do rebanho, informando para a gente, a gente adequando o saldo dele do cadastro, declarou tranquilo. Apesar que é só, essas janelas são o mês de maio e novembro. Em todo o estado de Rondônia, aproximadamente 70% do rebanho já foi declarado nesta campanha. É importante que o pecuarista fique atento quanto ao prazo da declaração, já que estes dados são atualizados de campanha em campanha. E o município de Rolim de Moura conta com um rebanho de 273 mil cabeças de gado. O produtor que ainda não declarou seu rebanho pode fazer pela internet, no site da agência www.idaron.ro.gov.br ou na própria unidade. Por não haver mais a obrigatoriedade da vacinação, nós como órgão fiscalizador, a gente cata essas informações, a gente recolhe, a gente faz as fiscalizações e mostra, tanto para o Ministério da Agricultura, tanto para o Brasil, como também para o exterior, para a organização internacional, que o Idaron ainda está acompanhando, está monitorando, está fiscalizando, o produtor está fazendo a parte dele, a gente permanecer dentro dessa titulação de área livre de febre afetosa sem vacinação. Isso conta pontos para o nosso setor agropecuário. A declaração é obrigatória aos criadores de bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos e suínos, animais suscetíveis à febre afetosa.